Olá, meu nome é Isabela Bianco, sou acadêmica de medicina na Universidade do Sul de Santa Catarina e sou autora do artigo Risco de Fibrilação Atrial Após Ablação de Flutter Dependente de Estimo Cabo Tricuspídeo. Vale a pena fazer a ablação da FA simultaneamente? A ablação da fibrilação atrial e do flutter dependente de Estimo Cabo Tricuspídeo podem ser realizadas simultaneamente quando as duas arritmias tenham sido registradas antes do procedimento. No entanto, a melhor abordagem ainda não é clara quanto a pacientes com flutter sem o registro prévio da FA. Assim, o nosso estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e identificar os preditores da ocorrência do primeiro episódio de FA após a ablação de flutter em pacientes sem história prévia de FA. Foi desenvolvida uma corte retrospectiva que avaliou 84 pacientes submetidos à ablação de flutter sem o histórico prévio de FA. Destes 84, 45 pacientes, correspondendo a 53,6% da amostra, desenvolveram a FA após a ablação. Não foram identificadas variáveis preditoras da ocorrência de FA e os scores Hatch e Chades-Vasque foram semelhantes nos dois grupos. Assim, pode-se concluir que a FA apresenta alta incidência após a ablação de flutter, mesmo em pacientes sem história prévia da FA, independente das suas características clínicas. Não existem ainda dados suficientes para a indicação de uma abordagem simultânea, visando o tratamento do flutter e a prevenção da FA. E, portanto, estudos de maior segmento são necessários para documentar os reais benefícios de uma abordagem simultânea. Obrigada. E aí Obrigado.